Boa tarde, cibernautas. Bem-vindos à Superação Canal TV. Este canal lhes mostrará temas de diversas importâncias que lhes vão interessar muito. Trataremos sobre ciência e tecnologia, entretenimento, música, saúde, depósito. Apoie este canal, inscreva-se aos que não disseram ainda, dá um like, leia seus comentários. Vamos! É muito importante se inscrever e ativar o sino para que o YouTube o alerte sempre e cada vez que envia um vídeo e você for o primeiro a comentar, curtir e compartilhar. Seis plataformas alternativas a YouTube com as que podes fazer dinheiro. Hace tempo que ser um youtuber não é coisa de gits, é sinônimo de ciberestrella, de éxito digital e de dinheiro. Cerca de um terço de todos os internautas do mundo, uns mil milhões de pessoas, usam YouTube em mais de 88 países. A plataforma de vídeos está crescendo a passos agigantados. Tanto é assim que, segundo as estadísticas de Gogli, seus ingresos aumentam um 50% de um ano a outro. Por isso, ele decidiu introduzir novas normas para quem... Para milhões de criadores, fazer vídeos em YouTube não é só um escape criativo, senão uma fonte de ingresos. Explica Edir Barton, vicepresidente de produtos YouTube, no blog da companhia. Hoje, há mais criadores de vídeos que nunca, mas começamos a ver casos de abuso em que alguns duplicam o conteúdo original de outros para obtener ganancias, assegurou. Para solucioná-lo e evitar o plagio, decidiram que a partir do 6 de abril, os canais com menos de 10 mil visitas já não poderão publicar anuncios em seus vídeos. Uma medida com a que esperas superar a crise de confiança de alguns dos seus anunciantes e controlar melhor o conteúdo que publicam seus 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 seus. Por que grandes marcas estão retirando sua publicidade de Gogli e YouTube? Pero se não te convence estas novas normas, ou és um dos criadores de conteúdo com poucas vistas, existem alternativas. Estas são algumas delas. Número 1. Vimeo Vimeo é o primo artístico de YouTube e tem cerca de 300 milhões de usuários mensuales. Vimeo é crescido enormemente desde seu lançamento 2004 e pode dizer que é algo assim como o primo artístico de YouTube. Esta plataforma para subir e almacenar vídeos digitales permite aos creativos publicar conteúdo de alta calidad e compartilhá-los com seus 280 milhões de usuários mensuales, Según suas últimas estadísticas, julio 2016. Desde 2012, permite a seus membros ganhar dinheiro de duas maneiras. TepJar permite receber donaciones directas de usuários Pro. Un 15% se lo queda a Vimeo. Pay the View. Esta opção obriga a os usuários a pagar por seu conteúdo. Em 2013, a web introduzco uma nova ferramenta, Vimeo ou Demo, para que os criadores de conteúdo possam vender vídeos na plataforma. Número 2. Dailymotion Em Dailymotion, puedes agregar anuncios a tus vídeos. Este canal de vídeos funciona mais bem como um agregador de conteúdo, em que os usuários podem ver e publicar vídeos de todo tipo, de até uma hora, os quais organizam por categorias. É a primeira competência seria de YouTube, aunque sua especialização são os cortometrajes semiprofesionales. Em esta rede, o mais importante é a comunidade, pois os usuários têm a possibilidade de comunicarse entre si de forma directa. Em sua web explica que disponen de uma opção para monetização de vídeos, ao agregar avisos publicitários a mais vistas, mais dinheiro. Número 3. Maker Estarias Este grupo de canais estadunidense, fundado em 2009, pertenece a Disney. Desde 2015, tem vídeos com temáticas muito amplias. Suas audiências principais residen em Brasil, Reino Unido e Austrália, e tem com 700 milhões de vistas únicas. A ideia detrás deste projeto foi criar uma rede de talentos criativos com os próprios youtubers e oferecerles ingresos publicitários fixos em seus canais, Ainda que não é fácil se convertir em um dos seus socios, explica o coada de Jack Neck, desarrollador de conteúdo digital. Número 4. Ficure Ainda que Ficure é mais conhecida como uma plataforma de fotos, também permite publicar vídeos. Eles chamam Land Photos, fotos grandes, e não podem superar os 90 segundos ao mês. Para fazer dinheiro, se pode vender o conteúdo a plataforma, que está orientada a fotógrafos profissionales e aficionados. É recomendable colocar uma marca de água antes de fazer e incluir etiquetas para clasificar as imagens. Número 5. Bitma Bitma é uma plataforma de vídeo online para compartilhar conteúdo audiovisual que foi criada por um equipe de desenvolvedores. Ofrece um serviço gratuito para usuários e outro de pago para empresas, aunque para ver os vídeos não é necessário estar registrado. Permite ganhar dinheiro insertando publicidade com os vídeos. Para isso requere uma conta de PayPal e outra de Amazon. Sexto e como último temos a Twitch. Twitch TV permite ganhar dinheiro por suscriptores e donações, assim como também através dos patrocinadores, que pagam por ter sua publicidade em alguns dos vídeos. Como em outras plataformas, a empresa se leva parte dessas ganancias publicitárias. Para lograr monetizar os vídeos, tem que cumprir uma série de requisitos e publicar conteúdo de... Não te perdas nenhuma novidade, ativa as notificações usando a campanile. Não se esqueçam de inscrever-se a este canal, de um like, deixem seus comentários. Até o próximo vídeo.